Se você está nos conhecendo, chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aí no canal, deixe seu like para fortalecer demais, e venha acompanhando esse vlog, rapaziada, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar muito. Puxa a vinheta e vamos para o vídeo, falou! Eu me lembro que Itapemirim, me lembro não, Itapemirim é uma empresa de ônibus, não de avião. Ah, rapaziada, que saudade desse clima de aeroporto, quanto tempo, é que enfim, parece que as coisas estão começando, começando a se encaixar, apesar de que eu não acredito muito nisso, mas vamos ter esperança, né? Esse clima de aeroporto, ufa! E por falar em clima de aeroporto, rapaziada, só esperem, vou ter uma notícia daqui uns 3, 4 meses, muito boa, para passar para vocês, uma trip que a gente vai fazer. Cara, vocês vão pirar o cabeção, vão pirar o cabeção. Não, não é Los Angeles, não é túmulo do Paul Walker novamente, já fui lá, muito top, não é casa de Velozes e Furiosos, não. Ativa o sininho aqui e vocês vão pirar o cabeção, e eu vou trazer tudo no detalhe dessa trip aí, daqui uns 3, 4 meses, 99,9.999 já confirmado, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, beleza? Continua vendo o vlog, falou! 2 anos, 2 anos aí, 2 anos aí, sem ninguém tirar o pé dos seus lugares, seus países, é um tempo ruim, rapaziada, aqui, graças a Deus, tá passando, graças a Deus, tá ficando para trás, e é isso aí, vamos torcer para que, vamos torcer para que não volte mais essa desgraça, bom, posso falar essa palavra, né, vamos torcer para que não volte mais essa fase horrível, nós estamos conseguindo a sair dela. A correria, não expliquei para vocês direito, bom, rapaziada lá do clube, os cadenzeiros, lá de São Paulo, rapaziada do clube de cadenzas, clube do cadenza de São Paulo, está fazendo o encontro, e aquele esquema, vamos trombar com a rapaziada lá, vamos conhecer todo mundo, Betão, quero deixar um salve aí para o Betão, vou deixar até o link do canal dele aqui, se você quiser saber mais sobre cadenza, ele tem um canal só de cadenza, recomendo, link vai ficar aqui na descrição, e cara, vai ser muito top, a galera está com uma chacra aí, até a chacra, inclusive é da família do Beto, a galera vai para a chacra, bater uma sinuquinha, assar uma carne, então vai ser muito top esse vlog, então vem, que eu tenho certeza, vocês vão se amarrar nesse vlog, falou! Rapaziada, então vamos nessa, já foi viril, aeroportozinho de Guarulho aí, rapaziada, se liga! Minha potência em Sampa está nublada, rapaziada, mas eu estou achando que não vai chover na hora do evento não, então tomara, né, porque se não, olha só! E aí pessoal, chegamos aqui, o Valdir e a Rosângela estão nos proporcionando uma carona muito show, Betão deu aquele salve lá, e eles pegaram a gente aqui no aeroporto, aqui ó, esse aqui é o Valdir, aqui a Rosângela, gente, brigadão aí pela carona, inclusive a gente sabe que não é perto, e a gasolina está cara, rapaziada, então tem que agradecer de coração mesmo, viu, uma carona dessa aqui. Aqui é o IMB, eu tenho que filmar aqui rapidinho, porque aqui em São Paulo você sabe que é perigoso, então eu não posso dar uma mole com essa câmera aqui. Aqui é onde rola os desfiles da escola de samba, para a galera que me conhece, beleza? Beleza? Mostrando aí para vocês, bem que seja um pouquinho longe a iluminação lá, ó. Caraca, rapaziada, vem, não é aqui. Olha aí na turma, pessoal, ó, o pessoal já pipocão, olha lá, só os pipocos, tá vendo? Chegamos aqui na chácara, rapaziada, o Betão não está aqui, eu vou... Ele está atrás dos cadenzeiros. Está atrás dos cadenzeiros, né? Aqui, ó, está vendo? A salga dele já deu a real aqui, ó, fugiu da gente, vamos esperar... Ah, é, pois é. Vamos esperar esse caboclo chegar. Isso aqui é quase uma religião para mim, olha só. Não, essa nega gelada desse jeito não dá, olha isso aqui, rapaziada. Os caras chegaram aqui, a gente vai filmar para vocês, né, rapaziada? Chegaram os cadenzeiros aqui, vamos filmar para vocês aí. Os caras vêm, ninguém sabe manobrar, entendeu? Ninguém sabe manobrar. Não, os caras é fomeiro, tudo bem, olha lá. Eu falei, a festa é fomeiro, os caras pararam. Os caras vêm com os carros de quatro metros, ele vai para a pancada e não sabe manobrar, meu amigo. É, é, filha. É grande o Betão, prazer, a gente conhecer, meu velho. Aqui, olha, esse cara é o pivô, rapaziada. A gente está todo mundo reunido aqui. Veio um de Brasília, o outro veio do Sul. O pivô está aí, o Betão. Olha, cadê a outra ali? Deixa eu te falar, agora eu começo o lado ruim do Enquanto. As peças ruins que a gente encontra começam agora. Beleza, meu velho. O Anderson já conhece ele lá, hein? Juninho Prata. Meu saliente. Esse é o tamanho do Juninho Prata, velho. Esse é daqui causando um grupo, olha. Ele eu? Mentira. Agora é bom, porque os podres vão aparecer ao vivo. Eu particularmente não, entendeu? Os podres vão aparecer ao vivo, rapaziada. O Agile ali salvou a gente, olha. O pessoal pegou a gente lá em Guarulhos. Uma viagem pra cá. Pegaram a gente no México, um Agilezinho lá não. Deixou ele quietinho lá. Vamos falar aqui também. Deixou ele quietinho lá. Porque assim, os eventos são interessantes, porque tem até um bombeiro pra cuidar da gente. A convenção, a viatura do corpo de bombeiro. O pessoal é profissional aqui. Eu não boto fé nisso, não, velho. Caralho, bota uma sirene na caminhonete, mano. É brincadeira, velho. Olha o carro de apoio aqui, olha. Rapaziada, vai meter os cadenzões aqui. Eu quero ver como, mas vai dar, vai dar certo, vai dar certo. Se prepara que em 2024 vai ter um encontro top, hein, velho. Vamos fazer, olha. Ó, Cristiano, já tô te avisando, hein, velho. Dia 21 de abril vai ser quatro dias de encontro de Cadenza lá em Vinhedo, mano. Aí, ó, a galera já tá sabendo a mão aqui, ó. Quem tiver a dúvida aí de Cadenza, outro, meu, pega o Cadenza e vem pra esse encontro aqui, ó. Vai ser louco, velho. O negócio vai ser massa. Quatro dias, hotel, tudo incluso. Olha o seguinte, o Betão que tava falando aí pra vocês, ele tem um canal só de Cadenza. Então, você que se amarra em Cadenza e quer saber mais dessa caranga, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. É nóis. Belezinha? Dá uma olhada lá, que esse caboclo, eu olhei os vídeos dele quando eu comprei o meu. Eu pesquisei os vídeos dele. Então, o cara, velho, é o Matusalém dos Cadenzas aqui no Brasil no YouTube. Mais um parceiro aqui, rapaziada, que você tá lá no grupo com a gente também. Tá no grupo da galera. E quem convenceu a comprar o Cadenza foi minha filha de 13 anos, hein. Ih, rapaz. Essa filha dá orgulho, hein. Essa filha dá orgulho. Já empurra logo o V6. E aí, meu velho. Da hora. O V6 tá certo. E vamos conhecer a galera toda que a gente não conhece. A gente só ouve, só vê os numerozinhos digitando lá. Agora aqui, meu irmão, é o dia. Vamos conhecer a rapaziada toda dos Cadenza. Todo mundo de São Paulo, vocês são de São Paulo. São Paulo, interior. São Paulo. Você é de que lugar de São Paulo? Campolim Paulista. E você, Marão? Zona Leste. Zona Leste. Todo mundo de Sampa. Eu acho que só o Ney não é, né, velho? O Ney é do Paraná, Londrina. O Ney veio de... O brother ali é de que lugar? É Morubi. Morubi. Então, galera, vai conhecendo. O Wanderson e o Beto são de São Caetano. São Caetano mesmo, né, Wanderson? São São Bernardo, ABC. São Bernardo, ABC. Então, equivocado. Você que é de São Caetano, né, Betão? Isso, velho. Então, rapaziada, a galera de Sampa tá toda aqui reunida. Olha, agora nós vamos começar ali um pouco de bebe, entendeu? É, e eu jogando. Eu quero ficar bem louco e cair naquela água, mano. Esse bicho manda bem no churrasquinho, rapaziada. Eu já tava comendo a carninha que ele deixou ali no jeito. O bicho manda bem no churrasquinho. Rapaziada, esse é o nosso parceiro, Ney. Ney, prazer, exato te conhecer. Bruna, meu. Ele nada mais tem do que o único Cadenza 19, aquele? O único Cadenza 19 do Brasil. O único 19 do Brasil. Então, segura, guarda, que daqui a pouco a gente mostra aquele carro pra vocês. Deixa a expectativa. Agora eu vou voltar pra história aqui. Vai lá, o que foi que rolou entre ele e o... Quando falaram que o Ney tinha um carro da 19, ninguém acreditou. Eu fui o único Cadenza 19 do Brasil que acreditou no Ney. Como é que acredita pra ele, mano? Pois é, eu fui o único que botei em febre. Não, isso aí é real. Aconteceu, o Ney veio em São Paulo um tempo atrás, né? Fazer um... Ah, eu conheci o pessoal, fazer um encontrozinho. E o Wanderson levou outro mecânico. O Wanderson, isso aí. E se você reparar no motor do carro do Ney, na verdade, tá no carro do Wanderson. Rapidamente, pela agilidade que ele tem, ele trocou de motor. O Ney tomou oito cafés e um grande amigo meu, Douguinha, Douguinha, um beijo, querido. Um dos ases do ar aí. Exatamente, exatamente. E assim, aí aconteceu rapidamente, pela habilidade que o Wanderson tem, né? Em troca de motor, acabou trocando o motor do Ney. Ou seja, o carro do Wanderson tem um motor um pouco mais potente do que os... Entendeu? É assim, infelizmente... A galera não alivia aqui, não. E a outra versão, que ele colocou dois motores de picanto. Então, tava pra ficar o face... Exatamente. Ele botou peça de picanto ali no 19, rapaziada. Eu percebi a minha troca quando eu tava em... Chegou em torno, mas tudo mudado, tudo mudado. O carro do Ney com peça de picanto. Rapaziada, a gente tá aqui com os dois parceiros do Cadenza Clube, que são de foras também, igual a mim, né? Brasília, Rio de Janeiro, salve Flamengo. E aqui, nosso parceiro Ney, que é do sul. De que lugar lá do sul, Ney? Sou de Londrina. De Londrina. A melhor cidade do sul do país. Tá certo. E aqui, ó, nós três que viemos pro encontro com a galera aqui de Sampa. Então, a gente tá apresentando aí pra todo mundo que é do grupo do Cadenza e os demais, conhecer a rapaziada que é de fora também. Falou! E aí Música Música Vocês vão ver agora o que é uma filha raiz, uma filha que não é mimimi e uma filha raiz, agora fala o porquê. O papai ia comprar qual carro? Não, a Mercedes C20. Não, falou não pai. Rapaziada, bate aqui, estamos juntos demais, empurrou o cadezão no pai, seis canecão. E já dirigiu, viu? E já dirigiu ele. É o primeiro carro. É mesmo? Mulheres do nosso Brasil varonil. É disso que a gente tá falando, é disso que a gente tá falando. Se liga rapaziada. Aí sim, aí sim, carninha, os carnezeiros reunidos, daqui a pouco a gente mostra o carro lá pra você. Cara, esse prato é sem noção, velho. Eu perguntei se esses bichos se conheciam pelo menos há três anos. É verdade, a gente tem que tomar conta dos gatos, é que toca o gato, né? Não é na fazenda. Vem aqui, vou falar uma coisa que eu não tô falando aqui agora, eu não pudei muito não, mas assim, vamos lá. E a rouba de, quanta rouba de gato lá? Porque, quer dizer, eu vi saco de sal no porta-bata. Os caras, os caras não prestam, mano. Não dá atenção não, porque os caras não prestam. É uma pessoa que ia pro churrasco e falou assim, mãe, é tanta carne assim, quatro pacotes de vinho e 60 kg de sal. Não, quatro pacotes e 60 kg de sal. Vai ter carne pra cacete no churrasco, pra salgar tudo isso. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, o lugar onde a gente vai ficar aqui. Que é a chacra do sogro do Betão. Tá ali, Beto Cadenza. A galera se divertindo ali, jogando a sinuquinha. Simples pergunta, quem é um pato? Ele já foi, ele já foi, só vem. Esse aqui é botequeiro, rapaziada. Não tem como, esse aí é botequeiro, não tem jeito. Vamos pegar, vamos que a gente pega uma tacada do cara que é horrível. Não, pera aí, vamos lá. Ligou a câmera, começou a dar merda aqui, o cara começou a matar direto. Não, aí já começou a perder. Aí já, aí já começou. Matou? Fechou aí? Acabou? São ridículos, sabia? Aí Betão, aí Betão. O cara é botequeiro, velho. O cara é botequeiro, velho. A mulher dele acha que ele tá trabalhando, mas ele tá acreditando. Caraca, é botequeiro, velho. Nosso bar. Isso aqui é botequeiro, nosso bar total, velho. O Vanderson batendo em geral ali, sentando no sarrafo. É isso aí. Amizade é o que importa e V6 na veia, né? Olha só, rapaziada. Isso daqui foi espetinho, a galera já trouxe em conta aí fica fácil de passar, né, galera? Quem não veio se lascou, hein, Betão? Foi mesmo, viu, velho? Bom, nós chamamos já tem um mês, cara. Tem um mês pra poder se programar, velho. Pelo menos, pelo menos. Paciência, né? Mas nós estamos aqui, velho. E agora dá pra vocês a próxima, velho. Eu vou te falar, viu? O encontro que tá representando total. E na verdade a gente ainda nem fez o encontro, né? É mesmo? Na verdade é, só na resenha, só na resenha. Vai ter uma surpresa agora, o Cristianão vai ser o primeiro a mostrar aqui pra vocês, hein, galera. Seguindo aí. Caraca, tô ansioso pra caramba, rapaziada. Podemos abrir? Podemos. Tá autorizado? Vamos abrir as portas da experiência. Vamos abrir as portas da experiência. Ela pode ter aberto. Opa. Ué, rapaziada. Ué, rapaziada. Ué, rapaziada. Ué, rapaziada. Ué, rapaziada. Ué, rapaziada. Ué, gente. Um ótimo levou, galera. Pra conhecer aqui e lá em Itu. Caraca. Tive a oportunidade de conhecer lá o pessoal, cara, meu. Ué. Toda a equipe, né? Do Gandini. Gabriel, diretoria. Gabriel. Gabriel, Andréa, Thiago e a Bruna. E a Bruna, recepcionista. Meu, o pessoal recebeu a gente hiper bem. E eles prepararam esses brindes aqui, galera. Pra vocês, né? Que legal, cara. Cada um, né? O presidente da Kia. O presidente da Kia, valeu demais. Um salve aí de verdade. O Gabriel, que é diretor nacional da Kia. Gabriel, salve demais pra você aí também. A Andreia, que é gerente de vendas. E o Thiago, que é essa dupla que me vendeu o caderno. Salve. E a Bruna, que é a recepcionista, que nos atende lá. Salve. E o pivô foram os dois. O Ney e o Betão, a gente agradece demais. São os caras que fazem a parada acontecer. Betão, então, mano. Betão, putz. Gente, obrigado de coração por esses brindes aqui. A gente realmente tem que dar nome aos bois. A gente até fica emocionado, velho. Pô, legal, cara. Quando eu olhei, eu falei, não, velho. Tu não pode. Show de bola demais. Aê, valeu. Aê, valeu. Pera aí. Show demais. Valeu, Betão. Valeu. Aqui, ó. Aqui, rapaziada. Muito obrigado, rapaziada. Deixa eu filmar aqui. Encontro do Betão tem brinquedo. É, verdade. Rapaz, bendizão. Você não ouviu o Prato? Não, não. Galera toda. Show de bola. Galera toda aí. Agradeço. Obrigado. Valeu. Pô, bacana demais, velho. Pô, bacana demais, velho. Pô, bacana demais, velho. Pô, bem bacana. A gente tá no encontro e recebeu aí uma lembrancinha da Kia. Brigadão mesmo aos responsáveis aí que estão presenteando a gente em nome do Ney e do Beto Cadenza. De verdade, rapaziada. Não é toda montadora que tem esse respeito com as pessoas que têm o carro, tá? Não é toda montadora que tem esse respeito. A gente não é nem um grupo tão grande assim, mas mesmo assim o pessoal da Kia representou e mandou um presentezinho pra gente. A gente reconhece isso aqui no vídeo. Beleza? Muito obrigado, pessoal da Kia. O Ney e o Beto Cadenza falaram os nomes aí. Valeu demais, pessoal. De verdade. De verdade, velho. Obrigado, gente. Pô, e a Kia representou, hein. Foi demais. A gente representou aí, rapaziada. Galera, é o seguinte. Isso daqui é exclusividade da marca, velho. É verdade. Olha só o carinho que a concessionária tem com seus clientes, bicho. Concordo. Muito massa, velho. Alguém daqui conhece algum presente de alguma marca de carro? Jamais, jamais. Jamais. É isso aí. Aê, cadê o meu? Já tá no carro. Aí sim. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto com todo mundo geral aqui na frente dos Cadenzas. E eu vou mostrar pra vocês os Cadenzas da rapaziada aqui, pra vocês verem um pouquinho do Cadenza de todo mundo. E esse aqui a gente vai fazer um vídeo exclusivo dele. A gente tá entrando em acordo aqui pra fazer um vídeo único, único. Esse aqui já é 7 ou ainda é Cadenza? Ainda é Cadenza. Ainda é Cadenza. Único Cadenza 19 do Brasil, tá, pessoal? Um presente pra rapaziada aqui também. Vou dar um presente pra rapaziada aqui também. Aqui eu dei um presente pra gente. A gente vai mandar um pra rapaziada aqui também. Aí, ó. Chega aí, chega aí. Ok? Eu vou pedir pra alguém ser o meu cameraman aí, ó. Toma aí, ó. Pessoa certa. Vou dar um presente pra rapaziada também, ó. Só que um pra cada um porque a minha verba não é igual a daqui, ó, né? Então assim... É um pouco melhor. Verba de Brasília. Deus te ouça que isso se concretize. Verba de Brasília. Rapaziada, ó. Mandei fazer um adesivo pra cada um aqui também, ó. Opa! Eeeeee! Sucesso! Adesivo pra todo mundo aqui, ó. Show! É uma lembrancinha singela, mas é uma lembrancinha. É de coração, né? É de coração. Pronto, o importante é esse. Aê, velhinho, dá o meu aí, velhinho! Pô, depois que eu vou dar um... Vou colar o treco. Pô, quem for colar me avisa pra mandar o tempo pra eu filmar, pô. Tá faltando aqui mais um. Se você me pagar, eu mostro. Tem mais alguém, tem mais alguém. Tem mais alguém. Recebeu. Recebeu. Recebeu, né? Recebeu, recebeu. Rapaziada, então tá aí a galera, todo mundo. O nosso adesivinho aqui. Mandei fazer pra rapaziada do clube do Cadenza. Tamo junto, falou. É, o negócio aqui tá bom demais, velho. Só um brinde aqui, velho. Isso aqui é uma camisinha GG, mas não é todo mundo que vai conseguir usar, não. Porque é pequenininho demais, né? É, começa a aplaudir! Eu também, meu brother. Valeu demais, velho. Cadê um... E quem quiser comprar esses produtos aí, fala o Instagram aí. O Instagram não, pô. Aqui é no Mercado Livre, velho. É, o nome da minha empresa é LL Suprimedes, galera. Tudo copiador e impressora é com a gente, hein? Cartucho de tinta, toner, Lexmark, HP, Xerox, Brother. 011 4229 4632, galera. Liga lá que eu vou fazer um pressão pra você, hein? Repita! É nóis! Gente, eu também tenho um punhadinho de areia de cimento pra cada um. Da Prata Engenharia. Arroba a Prata Resolve. Hashtag é Prata Resolve. 11 8379 1515. Repita! 11 8379 1515. Repita! Vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto lá, fazer uma foto lá. Rapaziada, bom dia. Só abrindo um take especial aqui. Que ontem na correria a gente trocou ideia, trocou ideia. E acabou que não mostrou o carro da galera aqui. É. A pedindo um detalhe pra vocês. Eu tô com o Betão que conhece o carro da galera aqui. E vou mostrar o carro do pessoal aqui com detalhes, né, rapaziada. Bom, esse aqui você já conhece, hein? A rapaziada já conhece. Ó, cadenza do Betão. Detalhe aqui da roda. Pra quem sou conhecendo o carro dele agora. Vô, Cristiano, você embalou a minha, hein, bicho. Igualzinho a minha, velho. Sacanagem, viu, velho. Beto é fogo, viu, velho. Na caruda. Você pega algum ângulo, você percebe que ela é dourada, né? A minha... Ah, sim. Sim, a setinha. É verdade. Depende do ângulo que você vê. É verdade. Aí, mas ela já veio assim, já. Tive que pegar assim pra diferenciar do seu, né, bicho? Senão você vai falar, porra, Beto, mas imitar até a cor é sacanagem. É, aí é sacanagem, né? É, aqui o do Vanderson, né? Me meteu logo um adesivão violento aqui, rapaziada. Vou mostrar aqui, ó. Vou colocar aqui os adesivos do BSB Turbo. É, opa. Aí eu vou ter que filmar pesado. Aqui eu vou mostrar a roda do carro do Vanderson pra vocês, que ficou top, velho. Olha só. Olha só. Essas rodas ficaram lindo. Que animais. Eu ia comprar essa roda no meu, parceiro. Só que eu não gostei dela, a original. Mandou fazer também. Essa... Você ia colocar o seu? Eu ia colocar essa daí, só que é a original, né? Original. É, outra... Aí o Vanderson pintou essa daí de preto e ficou outra roda. Mano, ficou outra coisa. O carro do Vanderson... Mostrar esse aqui é de quem, mano? Esse daí é o do Mumu. É o do Mumu, né? Aí, ó. O carro do Mumu. Esse carro recentemente agora. Esse aqui é o do... Prata. Do Prata. Olha só, velho. Aonde que, velho? E a história desse aerofólio aqui? Então, ele já comprou esse carro com esse aerofólio. Aí ele mandou... Envelopar, né? Fibra de carbono. Ficou massa tudo. Eu não colocaria o Black Light pra não fazer essa gambiarra da... É, tiraria o Black Light. O Break Light, pô. É. Deixava sem. Aí ele... Ficou massa. Aqui também de fibra de carbono, né? É. Ficou ligado. Agora esse aerofólio aqui ficou massa, velho. Eu tava procurando um pequenininho pra colocar no meu também. É. Não, esse aerofólio é lindo, cara. Pois é, mas... Eu fiz no eBay já alguns pra trazer, mas só que, meu... É 480 pau e não é desses daí. Eu não queria... Eu queria mais ou menos esses daí, né? Ficou massa. Adesivozinho da Cayenne, que o bicho botou. A toda dele é... Visuto, né? É. Ficou bonito também. Ficou... Ficou bonito também. Ele deu já... Deixou bem maior. Mostrar pra rapaziada aí. Carro do Prato. Rodinha do carro dele. Rapaziada, então... Continua vendo o vídeo aí. Só abri essa... Agora já no outro dia, né? Não dando sequência, mas eu abri rapidinho aqui... É... Esse vlog que vocês já estão curtindo aí. Pra mostrar o carro da rapaziada que a gente mostrou ontem, beleza? Do que estão lá? Do que estão aqui? Eu vou... Não...